Vamo lá, vamo lá, atira As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela Toma, 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 vai novinha Muito bom socar essa buceta petadinha Toma, toma, vai novinha Muito bom socar essa buceta petadinha As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela É o Gui Moraes As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela Toma, 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 vai novinha Muito bom socar essa buceta petadinha Toma, 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 vai novinha Muito bom socar essa buceta petadinha As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela As novinha tão demais, dá fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na covela É o Gui Moraes É o Gui Moraes É o Gui Moraes É o Gui Moraes Pra mim você é o mais pica danado E aí Obrigado.